Artemis Lima, a pegada envolvente Rebola pra um lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Levantando a poeira até o dia arraiar Na pegada envolvente você vai se amarrar Bebendo e dançando com o copo na mão O salão tá lotado, segura na pressão Rebola pra um lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Rebola pra um lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Artemis Lima, a pegada envolvente O cantor e compositor que conquistou o Brasil Levantando a poeira até o dia raiar Na pegada envolvente você vai se amarrar Bebendo e dançando com o copo na mão O salão tá lotado, segura na pressão Rebola pra um lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Onde eu tô tocando ninguém fica parado Dançando a noite inteira de rosto colado Levantando a poeira até o dia raiar Na pegada envolvente você vai se amarrar Bebendo e dançando com o copo na mão O salão tá lotado, segura na pressão Rebola pra um lado, rebola pro outro, que forrózinho gostoso Artemis Lima, a pegada envolvente Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Tá formando fila pra lhe acompanhar Não tem quem aguente dançar sem parar Ela não quer cerveja, não quer namorar A festa inteira, ela só quer dançar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Tá formando fila pra lhe acompanhar Não tem quem aguente, dança sem parar Ela não quer cerveja, não quer namorar A noite inteira, ela só quer dançar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Tá formando fila pra lhe acompanhar Não tem quem aguente dançar sem parar Ela não quer cerveja, não quer namorar A festa inteira, ela só quer dançar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Ela não para de dançar, não para de dançar Ô novinha dançadeira, dança sem parar Artemis Lima, a pegada envolvente Festa de boi no mato, não é pra dar bobeira É pra tomar álcool e pegar vaqueira Não precisa motel e nem ter colchão É só marcar no carro que tá feita a curtição Festa de boi no mato, não é pra dar bobeira É pra tomar álcool e pegar vaqueira Não precisa motel e nem ter colchão É só marcar no carro que tá feita a curtição Coxicha no ouvido e vai esperar No banco do carro pra ninguém desconfiar Coxicha no ouvido e vai esperar No banco do carro pra ninguém desconfiar E é só tchacu, 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 tchacu Convidou todo embaçado e o carro se balança É só tchacu, 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 tchacu Convidou todo embaçado e o carro se balança É só tchacu, 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 tchacu Convidou todo embaçado e o carro se balança Martemis Lima, a pegada envolvente Presta de boi no mato, não é pra dar bobeira É pra tomar álcool e pegar vaqueira Não precisa motel e nem ter colchão É só marcar no carro que tá feita a curtição Presta de boi no mato, não é pra dar bobeira É pra tomar álcool e pegar vaqueira Não precisa motel e nem ter colchão É só marcar no carro que tá feita a curtição Coxicha no ouvido e vai esperar No banco do carro pra ninguém desconfiar Coxicha no ouvido e vai esperar No banco do carro pra ninguém desconfiar É só tchacu, 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 tchacu Convidou todo embaçado e o carro se balança É só tchacu, 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 tchacu Convidou todo embaçado e o carro se balança É só tchacu, 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 tchacu Convidou todo embaçado e o carro se balança É só tchacu, 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 tchacu Convidou todo embaçado e o carro se balança Artenes Lima, a pegada envolvente Pense num vaqueiro estourado Um cabra desmantelado que só vivia de farra Até conhecer uma morena por quem se apaixonou E ela só lhe desprezou O vaqueiro teve que mudar Parou com as farras, só pensava em casar Ele que sempre foi o durão Caiu do cavalo dominado de paixão Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Artenes Lima, a pegada envolvente Pense num vaqueiro estourado Um cabra desmantelado que só vivia de farra Até conhecer uma morena por quem se apaixonou E ela só lhe desprezou O vaqueiro teve que mudar Parou com as farras, só pensava em casar Ele que sempre foi o durão Caiu do cavalo dominado de paixão Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena Dá uma chance pro vaqueiro, tenha pena Oh, morena O vaqueiro tá mudado, vale a pena O vaqueiro tá mudado, vale a pena Artemis Lima, a pegada envolvente A novinha tá querendo, mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé, caçando confusão A novinha tá querendo, mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé, caçando confusão Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns trato Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns trato Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber Que ela pegou uns trato Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber que ela pegou uns tratos Artemis Lima, a pegada envolvente A novinha tá querendo, mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé, caçando confusão A novinha tá querendo, mas tá preocupada Porque o seu ex faz marcação cerrada Ele não aceita o fim da relação Não sai do seu pé, caçando confusão Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber que ela pegou uns tratos Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber que ela pegou uns tratos Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber que ela pegou uns tratos Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber que ela pegou uns tratos Marca com ela no mato Marca com ela no mato Assim ele não vai saber que ela pegou uns tratos Artenes Lima O forró mal começou e eu já tô embalado Qual é o segredo? Eu já tô turbinado Passei lá no bar E já fiz um esquenta Agora eu quero achar A novinha que me aguenta O forró mal começou E eu já tô embalado Qual é o segredo? Eu já tô turbinado Passei lá no bar E já fiz um esquenta Agora eu quero achar A novinha que me aguenta Eu vou dançar Do início até o fim Mulha que se garante Bota pra cima de mim Hoje vai ser No estilo do jumento Partindo pra cima Agarrando e mordendo Eu vou dançar Do início até o fim Mulha que se garante Bota pra cima de mim Hoje vai ser No estilo do jumento Partindo pra cima Agarrando e mordendo O forró mal começou E eu já tô embalado Qual é o segredo? Eu já tô turbinado Passei lá no bar E já fiz um esquenta Agora eu quero achar A novinha que me aguenta O forró mal começou E eu já tô embalado Qual é o segredo? Já tô turbinado Passei lá no bar E já fiz um esquenta Agora eu quero achar A novinha que me aguenta Eu vou dançar Do início até o fim Mulha que se garante Bota pra cima de mim Hoje vai ser No estilo do jumento Partindo pra cima Agarrando e mordendo Eu vou dançar Do início até o fim Mulha que se garante Bota pra cima de mim Hoje vai ser No estilo do jumento Partindo pra cima Agarrando e mordendo Artênis Lima A pegada envolvente Artênis Lima A pegada envolvente Eu tava acompanhado Quando ela chegou Com sua rabetona E nem se importou Subiu e desceu Bem na minha cara Assim tu me complica Me exibindo essa raba Eu tava acompanhado Quando ela chegou Com sua rabetona E nem se importou Subiu e desceu Bem na minha cara Assim tu me complica Me exibindo essa raba Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vendo Eu olhando esse rabão Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vindo E tá feita confusão Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vendo Eu olhando esse rabão Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vendo E tá feita confusão Artênis Lima A pegada envolvente Eu tava acompanhado Quando ela chegou Com sua rabetona E nem se importou Subiu e desceu Bem na minha cara Assim tu me complica Me exibindo essa raba Eu tava acompanhado Quando ela chegou Com sua rabetona E nem se importou Subiu e desceu A minha mulher tá vindo E tá feita confusão Rabetão é o nome dela Mais um sucesso Artênis Lima Pegada envolvente Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vendo Eu olhando esse rabão Rabetão Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vendo E tá feita confusão Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vendo Eu olhando esse rabão Rabetão Eita que rabetão A minha mulher tá vendo E tá feita confusão Artemis Lima, a pegada envolvente Eu sou casado, mas não sou capado Se der mole eu pego, só não vou ficar chonado Não marco bobeira, não sou de brincadeira Se não quer não dá mole pra não bancar de fuleira Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Tô sempre de aliança, não enrolo ninguém Comigo é na real, sem arma pra mim dá bem Não gosto de mentira, não compro confusão 100% discreto na hora das orações Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Artemis Lima, a pegada envolvente Eu sou casado, mas não sou capado Se der mole eu pego, só não vou ficar chonado Não marco bobeira, não sou de brincadeira Se não quer não dá mole pra não bancar de fuleira Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Tô sempre de aliança, não enrolo ninguém Comigo é na real, sem arma pra mim dá bem Não gosto de mentira, não compro confusão 100% discreto na hora das orações Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Tá sobrando mulher e tá faltando homem Enquanto eu reinar pode vir que o couro come Artemis Lima, a pegada envolvente Eu fiz esta canção só pra desabafar Já não aguento mais o que você me faz Foi só perceber que eu me apaixonei Que tá me evitando e não me atende mais Eu sou apenas um bom rapaz Que te escolhi e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção Entregar a chave do seu coração Eu sou apenas um bom rapaz Que te escolhi e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção Entregar a chave do seu coração Artemis Lima, a pegada envolvente Não perca mais tempo se eu estou aqui O cara certo pra te fazer feliz Pare de aventuras, evite sofrer Eu sou o homem certo feito pra você Eu sou apenas um bom rapaz Que te escolhi e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção Entregar a chave do seu coração Eu sou apenas um bom rapaz Que te escolhi e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção Entregar a chave do seu coração Não perca mais tempo se eu estou aqui O cara certo pra te fazer feliz Pare de aventuras, pare de aventuras E eu sou o cara certo pra você Eu sou apenas um bom rapaz Que te escolhi e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção Entregar a chave do seu coração Eu sou apenas um bom rapaz Que te escolhi e que não volta atrás Eu sou apenas um bom rapaz Que te escolhi e que não volta atrás Quando perceber vai me dar atenção Entregar a chave do seu coração Artemis Lima A pegada envolvente Se é pra ter piseiro é comigo aqui Vem dançar forró, pra poeira subir Vem dançar forró, vem se divertir Com a pegada envolvente você vai sacudir Ralei coxa colado com o suor pingando Agarrando a morena no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Ralei coxa colado com o suor pingando Agarrando a morena no salão se espalhando Todo mundo no clima, botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Se é pra ter piseiro é comigo aqui Vem dançar forró pra poeira subir Vem dançar forró, vem se divertir Com a pegada envolvente você vai sacudir Ralei coxa colado com o suor pingando Agarrando a morena no salão se espalhando Todo mundo no clima botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Ralei coxa colado com o suor pingando Agarrando a morena no salão se espalhando Todo mundo no clima botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Alicor chacolado com o suor pingando Agarrando a morena no salão se espalhando Todo mundo no clima botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão Alicor chacolado com o suor pingando Agarrando a morena no salão se espalhando Todo mundo no clima botando na pressão Segura no piseiro, eita que forrozão